Oi Arteiros, hoje nós estamos aqui aonde? Em Belo Horizonte, no Museu dos Brinquedos, que é o lugar onde vai acontecer as nossas oficinas de arte por aqui em Terras Mineiras. E olha que lindo esse lugar que a gente escolheu, gente, parece uma casinha de boneca que sonha, casinha de bota, uma bonitinha. É minha cara, é minha cara, vontade de morar aqui. Mas aqui dentro é um museu de brinquedos, de verdade, tem brinquedos muito, muito raros, muito antigos. Eles contam a história dos brinquedos e sabe o que eu pensei em fazer? Escolher um desses brinquedos do acervo, que estão precisando de uma cara nova, porque vocês sabem que eu amo reformar brinquedos, né, e dar muito toque estefanístico nele. Então vem cá para a gente dar uma olhadinha aqui no museu e depois escolher qual será a minha próxima vítima. E olha só, eu tenho aqui alguns arteiros que já chegaram para a oficina, ó, tá cedinho, eles chegaram cedo. O museu hoje tá fechado para a nossa oficina, ele é todo nosso, por isso que tá vazio sim, ó, vem cá. Aqui tem alguns jogos antigos, ó, né, filha, esses piões, né, essas coisinhas de rodar, olha como era tudo muito, muito detalhado nos desenhos, eu acho muito charmoso esse estilo de antigamente, né, mais artesanal. Tem uma boneca que parece ser muito antiga também. Olha que capricho essa roupa dela. O museu nasceu graças à dona Luísa Azevedo, porque em 1912 ela nasceu, ela teve muitos e muitos netos, e ela começou a juntar os brinquedos dos netos, ela não doava, não ligava fora, ela guardava. Então, ela tinha um acervo enorme, depois eles começaram a receber brinquedos também, de doação. Mas olha que riqueza que tem aqui, ó, joguinhos, bolinha de gude, olha que bolinha de gude diferentes essas. Essa é a parte mais linda desse museu, assim, com uma coleção inteira de barbes raras. Um barbe que eu nunca vi na vida. E essa daqui deve ser do Mágico de Oz, né, esse leão. A Dorothy. Ai, o Jataneiro Maluco, que lindo. E uma dançarina olhando meio torto para o Jataneiro Mágico. Será que ele estava conversando antes da gente chegar? Que vestidos mais lindos. Olha essa aqui, essa de noiva, com o vestido todo bordado. E aqui tem um teatrinho de marionetes, com tão pouquinho da Vovó Luísa, de como se começou com vocês. Um lugar cheio de vida, assim como todo museu. Só que o meu, quem contaria todas essas histórias, seriam os brinquedos. Aqui é um espaço no pátio, né, no quintal do museu. Vai acontecendo a sua piscina, tá tudo arrumadinho já, só esperando os arteiros chegarem. Bom, arteiros, mas daqui eu não posso mexer em brinquedo nenhum. Eles fazem parte do museu, né. Mas, lá em cima, me liberaram para escolher algum brinquedo para reformar. Vamos lá, ficar aqui. Cheguei aqui na parte do acervo do museu. E aqui tem só os brinquedos que não estão lá expostos. Eles ficam aqui para exposições itinerantes. Ou para serem reformados. São brinquedos muito, muito antigos. E um pouco assustadores, às vezes. Vem cá, para a gente descobrir qual vai ser a minha próxima vítima. Alguns estão assim, ó, gente. Em um plástico para conservar. Olha essa aqui, linda. Com roupinha de alemã. Ai, eu amei. Mas nem todos aqui eu posso, né, customizar. Tem brinquedo que é de coleção, que são muito raros. Mas eu vou tentar escolher um e vou pedir autorização para ver se eu consigo. Vem cá, gente, olha. Ai, tem umas bonitinhas. Olha que bonitinha é essa. Gente, esses brinquedos parecem que estão vivos. Será que eles querem ser customizados? Será que eles são tipo Toy Story? Que tem vida. E quando a gente chega, eles ficam quietinhos. Mas, às vezes, eu acho. Olha só uma barba super antiga. Ai, que linda. Aquela de... Aquela ginasta, né? Ah! Ai! Eu estava aqui esperando ver buraquinhos fofinhos quando eu vi de cara com essa. Ela está com a cabeça torta. Que medo. Ela está com a cabeça para trás. Olha isso. Ela não é feita de plástico, gente. Ela é bem antiga. É um material tipo cerâmica, não sei. Ela está até rachadinha. Ai, tem uma grávida, Nicolás. Olha, grávida, Nicolás. Olha, tem barriguinha e tudo, gente. Ela abriu o olho. Ela acordou, ficou... Volta a dormir, minha filha. Volta. Fica aqui com a sua amiga. Vocês têm muito o que conversar, né? Ó, aqui já tem umas com futuro para transformar. Tá vendo essa aqui? Ó, ela já está bem... Precisa de olhos novos, de uma limpeza. Deixa eu ver qual mais. Essa aqui... Essas estão bonitinhas até. Não precisam de tantos retoques. Olha essa, Nicolás. Olha quanto futuro essa fé, Nicolás. Gente, dá para ver o meio da cabeça dela. Ó, o cabelo. É uma peruca mesmo, ó. É um cabelinho mesmo. E aí, soltou. Será que eu posso reformar ela e colar o cabelinho e deixar ela bem linda? Ela tem o rosto lindo, olha. Ai, essa daqui está muito fofa. Ela deve ser uma boneca de algum país, né? Essa roupa aqui toda típica. Eu adoro colecionar bonecas de países que eu visito, gente. Essa está muito, muito linda. Parece árabe, né, Nicolás? Não, acho que parece como é... Portuguesa? Não, como é Europa Oriental. Europa? Tem muito futuro também. Tadinha, gente. Ela merece uma roupinha nova, né? Está toda furadinha. Aqui, ó. A perninha dela está solta. Deixa eu ver. Ela não é de plástico também. Eu acho que ela é de cerâmica. Deve quebrar, né? Não, então melhor não. Melhor não, porque a viagem é longa. Pode quebrar no carro. Gente, me contaram que essa daqui, ela muda de rosto. Muda de cara. Como é que é isso? Assim, ó. Ó, tem com sono, dormindo. Essa daqui está chorando, né? E aí? Ah, você está feliz. Que legal. Que boa ideia. Ai, por que pararam de fabricar? Eu adoraria ter uma boneca que muda de cara, ó. Ela vai ter sempre a mesma, não é mesmo? Ó, eu podia fazer uma roupinha para ela. Será que eu posso? Acho que não. Essa aqui deve ser bem rara, bem rara. Acabaram de me dar uma notícia muito boa. Uau, o pessoal aqui do museu liberou de eu customizar a bonequinha que muda de cara. Só que assim, eles me deram uma regra. Eu não posso modificar ela, que ela é uma raridade. Eu não posso, assim, pintar o rostinho dela, nem nada. Eu só posso criar uma roupinha para ela. E depois eu vou devolver aqui para o museu. E eles vão deixar aqui dispostas. Vocês vão poder vir com essa também, né? Então, mãos à obra. Cheguei com essa coisinha mais linda, mais sonha de graça aqui em casa. Mas, gente, antes de eu deixar ela estefanística, ela precisa de um bando. Coitada, olha isso. São anos e anos sem se lavar, né, bonequinho. Então, vamos começar limpando ela. E depois eu penso, eu penso em como que eu vou dar um jeitinho nela. Ainda fica brava comigo, porque eu estou limpando o pé dela. Vê se pode uma coisa dessa. Você quer voltar lá para aquele quartinho escuro? Não quer, né? Você quer ficar lindona. Então, muda essa carinha, por favor. Que você vai ficar lindona. Todo mundo vai te ver. Vem sefanística. Pronto. Limpinha. Recuperou sua dignidade. Agora vamos para a roupinha, gente. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em vestir ela como se ela fosse a minha filha. Como eu vestiria a minha filha se eu tivesse uma filha? Eu vestiria, assim, bem sefanística, bem colorida. Então, eu vou criar um lookzinho para ela, usando esse tecido aqui, ó. Eu não sou muito boa, assim, na modelagem, não. Então, eu vou meio que improvisar. Aqui eu já desenhei até um círculo. E eu vou cortar aqui esse círculo para transformar em uma sainha para ela. Aí eu vou fazer aquela velha técnica da saia Godet, que é dobrar o círculo, assim, ó, várias vezes. E cortar essa parte de cima aqui para passar pela cinturinha dela. Ah, acho que eu vou ter que cortar mais um pouquinho, gente. Isso aqui não vai entrar. E olha só, já temos uma sainha, ó. Agora aqui eu só preciso dar um acabamentinho, ó, virar essa aqui para dentro, fazer uma bainha, colocar um velcro aqui atrás para fechar. Vamos para a blusinha, então. Eu não tenho a menor ideia de como fazer a modelagem de uma blusinha. Então, é basicamente cortar o tecido, assim, no formatinho de cruz, fazer um buraquinho aqui no meio, né? E depois costurar todas essas pontinhas para virar uma camisa. Eu já tirei todas as medidas dela aqui do corpinho e do bracinho. E fiz esse molde aqui com elas. Ó, tá vendo que legal? Eu espero que dê certo, né? Na teoria, isso é muito... Mas eu acho que vai dar sim, ó, gente. Eu vou dobrar, vou fazer um cortezinho e vai virar uma blusinha. Vou ter que fazer um corte aqui também atrás, né? Porque com esse cabeção com três caras, né? Minha fina nada vai passar. Tem que ter uma aberturinha atrás para dar uma ajudada. Então daqui eu já vou passar para o tecido e cortar. E pronto! Já tenho aqui, ó, blusinha, sainha. Agora só falta levar para a máquina costurar para juntar tudo isso. Ai, que gracinha! Ficou bem rodadinha do jeito que eu quero. Só que a blusinha, gente, aconteceu um pequeno problema. Por quê? Porque seja um detalhe muito importante. Eu quero pintá-la de colorido, listradinha. Igual uma das blusas que eu uso muito aqui no canal. Então, eu quero fazer ela parecida. Só que eu já costurei e vai ficar mais difícil de pintar, né? Então, eu vou ter que fazer de novo, ó. Chora, bonequinha! Chora, bonequinha, por mim! Ai, não! Mas tá, tudo bem. Eu já tenho o molde, então vai ficar mais fácil de cortar, né? Pronto, aqui está. Agora eu vou começar a pintar as listrinhas com essas canetas aqui. É, aparentemente deu certo. Agora vamos ver se entra, se fecha, se fica bonito. Tá um pouco apertadinho, mas vai entrar. Ai, que gracinha! Eu gostei! Ó, agora eu só preciso dar um acabamentinho aqui na manguinha, ó. Aqui atrás, eu vou ver como é que eu vou fechar. Bom, é uma roupinha que não vai sair. Então, ela vai ficar aqui eternamente, ó. Até alguém cortar, né? Então, eu vou colar ela aqui, ó, com cola de tecido, pra ficar bem, bem justinha. Vou puxar pra ela ficar bem coladinha no corpo mesmo. Gente, eu tava esquecendo de uma coisa muito importante, muito mesmo. O que será? O que será? Será que a Paula Cifrana não vive sem? Pompom, gente! Pompom! Esse lookzinho não podia ficar sem pompom. Então, eu vou costurar ele aqui embaixo, ó, rapidinho. E vai dar um acabamento bem fofinho pra essa saia. Agora sim, ó. Ó, já temos o lookzinho, a blusinha, a saia. O que mais te falta, gente? O sapato, porque olha só, gente, que horror esse boneco. Vamos dar uma escondida nele? Vamos! Mas o que vai ser melhor pra todo mundo, né, minha filha? Então... E eu vou fazer, Tires, um modelo bem facinho de sapato. Vou contornar aqui o pezinho dessa cinderela, nesse papelzinho aqui, ó. E vou cortar igualzinho duas partes nesse pedacinho de feltro. Cortei também essas tirinhas, ó. Olha que facinho que vai ser, Tires, ó. Eu peguei uma tirinha de feltro. Dei uma arredondadinha nela, assim. Aí eu vou começar a colar aqui, ó, ao redor da sola do sapatinho. Aí ela vai terminar aqui e vai ficar assim, tipo uma botinha, uma sapatilhazinha. Ai, que grossinha! Mas como diz o meu ditado, nada é tão fofo que não pode ficar mais fofo ainda. Então, eu vou colocar aqui, ó, uns botõezinhos. Só pra dar um detalhezinho, pra combinar com a roupinha. Desistir do botão, achei que esse pompomzinho ficou bem mais combinando com a saia dela. E vamos colocar esse sapatinho nessa cinderela. Ai, eu estou apaixonada! Vai ser difícil mandar essa bonequinha de volta pro museu. Eu queria ela pra mim. Tá tão linda, tão stefanística. E que diferença, né, arteira? Então, olha assim, antes e depois. Mas peraí, pra ela ficar ainda mais Paula e Stefania, eu acho que eu vou fazer uma coisinha nela antes. Ela vai ser uma mini arteira. E uma mini arteira tem o quê? Tem um pincel na mão. Mas o pincel dela não vai ser qualquer pincel, vai ser a pincerela. Então eu peguei esse pincelzinho aqui, velhinho, que eu tenho. Vou tentar reduzir aqui o cabo dele, ó, pra ficar um pouquinho menor, pra ficar mais proporcional, né? E vou tentar pintar a pincerela nesse pincelzinho. Vocês sabem que eu tenho prática pintando coisas pequenas, né? Eu dou duro, eu dou duro pintando aquele teclado, que um dia eu vou terminar. E prometo que não vai demorar. Então vamos lá. Eu vou começar cortando essa madeirinha do pincel, mais ou menos, por aqui, ó. Dando uma lixadinha pra arredondar aqui a ponta. E olha que grossinha! Agora só falta ficar nas cores da pincerela, né? Então vou começar a pintar ele aqui todo de verde, ó. Gente, a pincerela tá cada vez mais famosa. Vocês têm que ver, em todas as oficinas, os arteiros levam pincerelas. Mas pra mim, de presente, ou outros membros da família pincel. Nessa piscina mesmo, olha só quantas e quantas pincerelas eu recebi. Ela fica muito feliz, né? Porque ela já não se sente mais tão sozinha nesse mundo. É, gente, a pincerela vai ficar um pouquinho diferente, né, pessoal? Porque eu teria que fazer ela de biscuit, né? Pra ficar com aquelas bossexonas que ela tem. E todos os traços direitinho. Mas vamos fingir que é tipo uma irmã da pincerela, vai. E além do mais, eu tô usando as cores da roupinha dela pra combinar. Não tô usando todas as cores da pincerela. Não tô usando as cores da pincerela. Carteiros, olha que lindinho. Essa não é uma mini Stefania? Muito fofa que ficou. Tô apaixonada, de verdade. Queria ficar pra mim. Mas não, mas não. Agora, essa bonequinha linda aqui vai voltar pro Museu dos Brinquedos. E vocês aí que são de BH ou estiver passeando por lá, vão poder ir vê-la lá pessoalmente. Vou aviar essa bonequinha. Eu vou ficar com saudade. Não chora, bonequinha. Eu sei, você vai ficar com saudade. Eu também vou. Mas muito em breve eu volto pra te visitar em BH. Até porque ano que vem a gente vai fazer mais oficinas de arte por lá e por outras cidades do Brasil também. Tá bom? Combinado? Tá feliz? Mas falando em oficina, agora sim. Depois da minha visita ao museu, vocês vão poder ver como foi a nossa oficina de arte no Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte. A nossa oficina de arte funciona assim, arteiros. A gente faz vários temas de oficinas. A gente já faz de eco-bags, de pintura de boneco. E eu e o Nicolás estamos sempre pensando em novos temas pra levar pra vocês. Mas antes de fazer arte, a gente primeiro cantou a nossa música nova junto. Exato, aqui você, Quinta. Eu fico tão feliz de ver todo mundo cantando juntinho comigo. Vocês tão muito lindos, sabe? Vocês me fazem muito, muito, muito feliz. Ela tá apresentando, ó. Agora eu já vou entrar. Ela vai me chamar e eu vou entrar cantando a música. A vida é da cor que você pinta. E o cor esborda. Batei da nossa história uma aquarela. E o mundo transformar. Viver em nós as cores da infância. Memórias são eternas de criança. Aí o depois a gente começou de verdade a fazer arte. Dessa vez em Belo Horizonte o tema da nossa piscina foi pintura de eco-bags. E eu vou te falar uma coisa, talento é uma coisa que estava sobrando por lá. E olha isso, eles fizeram uma mais criativa que a outra. Depois da gente papear, fofocar, foi o momento das nossas fotos. E eu recebi várias pincelas de presentes, algumas coisinhas gostosas também. Aí vai a xícara, o pão de queijo. Ai, tem o pão de queijo pra sempre agora. Muito obrigada. Olha tudo que eu amo, de arte, de tinta. Obrigada. Gente, a Pilar fez a pincelvó, olha a pincelvó, ela tem cabelo branco e rugas e colarzinhos de avó. Mas o que me deixa muito, muito, muito feliz é quando vocês fazem doações pra instituições que vocês confiam. E chegam lá pra mim com a cartinha, às vezes vocês dobram em forma de origami. E eu fiz uma promessa, arteiros, lá nos stories. Que quando eu tiver várias cartinhas, vários origamis de doações que vocês fazem e levam um papelzinho. Eu vou fazer uma arte gigante usando todas elas. E vai ser a arte mais linda que eu já fiz, porque é como se fosse uma explosão de amor. Amar em ser a mão do céu Sonhar em ver Em ser o papel Explorando e sujar em céu Deixa a sua luz brilhar Deixa a sua luz brilhar Além da equipe maravilhosa lá do museu, nossa equipe estava composta pelo meu pai e meus dois irmãos, Nicolás, que arrasaram. Gente, foi um sucesso. Eu quero muito saber pra qual outro estado vocês querem que a gente leve a nossa oficina de arte. Já estamos começando a anotar as próximas pro ano que vem. Eu quero viajar esse Brasil afora, fazendo muita arte com vocês, dando muitos abraços quentinhos, encontrando com vocês, porque é muito legal, gente, que eu poder olhar no olhinho de vocês, porque eu tô acostumada a olhar pra câmera, né, pra lente. Eu não tenho nem ideia de quem tá do outro lado assistindo, e as oficinas são uma oportunidade de eu descobrir quem são vocês, de vocês colocando a criatividade de vocês em prática. Isso é muito, muito, muito enriquecedor pra mim. E quem sabe no que vem eu estou na sua cidade. Então, é isso, arteiros. Um beijo juntos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!